E aí Aí é pesadinha eu vou ver aqui na frente Deu ruim faz tempo Então vai ter um corredorzinho monstro aí pra gente brincar Eu assisto a gente na pista aí, ó E aí Vou dar uma morecidinha aqui que aqui tá meio pesado E aí E aí E aí Ít Pô velho, corredorzinho Tem uma divisão no asfalto aqui, ficou ruim Tem que passar a máquina aqui tirando asfalto Tem uma divisãozinha Pelo menos essa divisãozinha aqui Dá um pulinho na moto Tem que passar a bateria Perfeitando Vixe, velho, foi longe esse acidente, hein Não dá bem que eu vim de moto Não cafeia o saco E vim de moto Tô de alma, velho É, tô de almão A capa do motoboy Espero que o áudio esteja bom Porque o adaptador não está aqui O adaptador, adaptador É, tô de almão É, tô de almão Olha o divisãozinho na só Tô me ferrando Nossa, velho Faixa 2 interditada Eita Deixa eu ver pra ajudar ainda Nossa, velho Que porra de sol O carro O carro tem uma Fez Na moto Ai, tomando Fala Fala No camaro parado Caralho Caralho Eita Isso lá É engraçado É engraçado Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.